Se é você que faz as suas próprias compras de mercado, com certeza você percebeu que R$100,00 em janeiro não compram a mesma coisa que R$100,00 em novembro. Você sabe por quê? Meu nome é Alícia Trentinho, eu sou do Clube de Mercado Financeiro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a alta no valor dos alimentos. Não tem como não reparar. Quem vai ao mercado com certeza percebeu um aumento nos preços dos produtos básicos da alimentação brasileira. Arroz, feijão, carne, óleo, tudo subiu. Dados do IBGE mostram que esses e outros alimentos sofreram um aumento de preço 7,5 vezes maior do que durante a inflação da Grande Vitória. O arroz, um dos principais itens da cesta, ficou 21% mais caro de janeiro a agosto deste ano. O óleo de soja e o leite longa-vida subiram 24%. Após muita pressão nos consumidores, o presidente Jair Bolsonaro pediu lucro próximo de zero para dono de mercados. Além disso, já houve questionamento da Senacom para empresas produtoras de alimento querendo saber sobre essa grande alta de preços. Outras medidas também foram tomadas como corte de imposto para a produção de arroz e de outros alimentos visando baratear esses produtos para os consumidores. Mas a pergunta que não quer calar é, por que houve essa alta tão expressiva no valor dos alimentos? Bom, o primeiro fator é a alta do dólar. Grande parte dos insumos agrícolas voltados para a produção desses alimentos são contados em dólar. Com a alta do dólar, consequentemente, a produção desses alimentos ficou muito mais cara. E claramente, esses preços são repassados para o consumidor. Outro fator que também está relacionado à alta do dólar é que fica muito mais lucrativo para os produtores venderem os produtos para fora do que aqui no cenário nacional. Isso porque o dólar está em alta, o que aumenta as exportações. Até o momento desse ano, o Brasil já exportou mais óleo de soja do que todo ano de 2019. E o resto a gente conhece de outros vídeos, né? Pouca oferta, a mesma demanda, o preço sobe. Aliás, eu até me engano quando eu falo a mesma demanda, né? A gente sabe que com o isolamento social, as famílias passaram a consumir mais e consumir dentro de casa. Isso fez com que a demanda por produtos alimentícios aumentasse. Dados apontam que os supermercados cresceram quase 15% de fevereiro a maio. Além disso, também houve aumento na aquisição de cestas básicas por pessoas que visavam doar esses alimentos, o que também contribuiu com a maior demanda. O último fator que pode ser apontado é a entre safra e a queda na produção. Alguns dos alimentos que tiveram altas nos preços estão em período de entre safra, que é a época que existe menor produção e, consequentemente, um preço mais alto. A outra coisa é que houve diminuição de plantio de algumas coisas por outras opções mais rentáveis, como foi o caso do arroz. Sua produção foi menor em 30% esse ano, o que fez com que o preço também aumentasse. Outra coisa é a carne e o leite. A carne ficou mais cara porque essa não é a melhor das épocas para batedores. Por último, a produção de leite esse ano foi 50% menor devido a fatores climáticos. Então, essa soma toda de fatores fez com que os alimentos passassem a ter um grande aumento na cadeia produtiva e, portanto, no bolso do consumidor. Algumas medidas já foram tomadas e outras ainda serão para conter o aumento desses preços. Mas, enquanto isso, só nos resta nos planejarmos financeiramente para conseguirmos sair bem dessa crise. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha caso vocês tenham gostado do vídeo. E para acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto, as nossas redes sociais vão estar aparecendo aqui no final do vídeo. Tchau!